Esta família é muito unida Olha ai, bonitão porra Eu acho que esse aqui não corta com esse aqui não Não, não é com esse não Não corta, não corta não Corta não Isso aqui é o que? Não sei, que que é isso ai, olha ai É... Algodão, mano Algodão, tem que ter máquina própria pro algodão A gente não tem dinheiro porra, como é que a gente vai ter que colocar passando Não corta o girassol Se não tem girassol você vai triturar o girassol É, acho que não é girassol também não Eu já descobri aqui, da melhor forma E esse chão que não ta arado aqui ainda Pra gente começar a plantação de novo Vamos lá vai Pega aquele outro verde Encaixa nesse ai Não, aquele é de milho Isso aqui também não vai É porque eu descobri depois que eu comprei né Porra irmão Ai meu deus Eu to fazendo tudo aqui mano O assistente concluiu o trabalho Eu to querendo fazer as coisas porra Mas ai tu ta fazendo tudo caralho Pera ai, que assistente velho Eu coloco aqui e o cara não vai mano E cadê esses NPC? Tá na fazenda dele A gente tem que colocar na plantação mano A gente ta fora da plantação Um monte voando aqui mano Pera ai, sai da ai Daniel O Daniel fez o favor de fazer esse caminho de rato aqui no meio da plantação Olha o Daniel O Daniel Ai bugou o bot todo mano Deixa no meio e contrata o bot Vai 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 Contrata o bot Não foi Foi? Não foi Pera foi 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 não ai Ah não é o Bruno Não é o Bruno Ah agora foi Agora o Ó ó ó ó Pera ai tá o comando ele é branco cara Não é não Não tem nome em cima É o bot? Aprenda Pera ai Bote pior que a gente Tá maluco mano É porque o Daniel fez o caminhão Tá bloqueando o bot Sai do pé Ah ele tá bloqueando Pera ai Sai 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 O maluco é bom Sai que o maluco é bom Não deixa o bot Pera vocês tão atrapalhando o bot Caralho Ó ó O maluco já fudeu já o bagulho que o Vira fez Deixa eu vender os caminhão Tem como vender? Ó ó ó ó Como é que é? Ó Caralho Anibalzinho É difícil Aí a dele tá queimando moleque É viado ele tá queimando Aqui Sai 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 Que raula Agora vai começar em Pode vender caminhão Não é caminhão Deixe ele Não é caminhão Deixa ele A gente vai usar pra transportar as coisas Semente pra do tipo Se o filho da puta tudo aqui Vender essa parada de milho Morreu Ué, irmão! Qual foi, irmão? Ele ajeitou pra você fazer Caralho, cara Sai, 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 Tony Ai, vocês cagaram a porra do terreno, cara Tá indo sozinho, tô aqui dentro Tu não arranca a semente, não? Tá indo sozinho? Não, eu não tô controlando, não, irmão Tem um pedacinho aqui de algodão Então deixa indo É um maluco dando zerinho de caminhão Quer algodão mesmo? A gente tem algodão E girassol Tu comprou a parada de algodão Vendeu a caminhonete, né? Não vende a caminhonete, caralho Já foi pro saco, mano Já era Não vende o que a gente tá usando Vendeu qual? Vendeu as outras coisas inúteis que a gente não tava usando Mas a caminhonete a gente tá usando A casa Ai, eu comprei um negócio de algodão Alguém vai lá buscar na loja Perceberam que não Com a caminhonete Com o trator Com o trator Cadê o outro trator? Tem vários Tem um trator ali Esse aí não Entendi E como dançar aqui, será? Não Colegas de voz Tu pegou semente de que? Semente de que? Não, esse pacote de semente recarrega todo tipo de semente Porque na sementadeira tem todo tipo de semente Ah Ah E onde vocês colocaram o negócio de semente? Pra empilhadeira Pra empilhadeira Não, eu deixei esse negócio de semente É a máquina de plantar Plantar a semente Cadê ela? Eu comprei a máquina Que máquina, caralho Mas ela é com o trator Ou com esse grandão aqui? Com a litadeira Cadê o outro trator, hein? O monte tá levando embora Pra buscar o negócio Esse aqui é um negócio? É um peso E é esse aqui não? Ah Foi muito triste, cara O maluco dando ré devagarzinho Com o carro Caralho, mano E o bot ali? Caralho, a caminhonete era quanto? Não, vendeu a caminhonete Vendeu a caminhonete não Vendeu a caminhonete não A gente tava com 50 Eu vendi o caminhão Ah, tu vendeu o caminhão Caralho, o caminhão era muito caro Não, ele vendeu outras coisas também O vendeu, o caminhão ainda tava com desconto Os filha da puta não usaram caminhão pra nada Usou, pô O Daniel trouxe, mano O Daniel trouxe da loja até a casa O Tony tá com a luz aqui pro resto Caralho, uma lanterna Como é que liga? É F É F É o comando de Half-Life Boa, Tony Calma aí, eu tenho que cuidar do cachorro aqui Não, mas começou na Half-Life Começou sim Começou Não, começou, começou Começou, pô Pera aí, é uma da tarde que a gente já tá usando a lanterna Cadê o outro Cadê o negócio de plantar? Tá ali Vai, vai, bote, vai, vai Luz alto Tá ali, onde o comando tá, ó Tá aqui, ó 30km por hora, porra Tá aqui, esse aqui é o negócio de semente, ó O cara não tá fazendo porra nenhuma aqui, gente Não, você tá trazendo o negócio de colher, eu vou dar um monte Um pouquinho, porque cagou demais, aí ele tá tendo que consertar os lugares Comprou um negócio de pegar... O cara, você pagou 3 conto em uma coxinha pro maluco, ele tem que fazer tudo certinho Que ele vai ficar aí até amanhã Tá muito cagado isso Olha isso aqui, mano, maluco O Daniel fez um rally aqui, mano, ele passou varado pro outro lado Voltei, calma aí Pô gente, vocês sabem que vai ficar de noite, né? Deixa eu ver o chat aqui direitinho, que eu tomei perdido Não, pra ficar de noite, você não tá na casa do meu Tá chamando esse extraterrestre Tô tomando dormindo no meu celular Aqui, ó, tem um negócio de cocolher aqui ainda Peraí, tem quantas pessoas aqui? Tem 7? 8? Vem na caçambia aí, já te agitratou Se não é índio pra falar, tá no caminhonete Beleza, entendi A caminhonete a gente vai ficar usando pra pegar a semente Tem 7, nego Tem 8 Tem 8? Qual é o botão de razão? O comando é Drone O Bruno 1 não tá na fazenda Ah é, o comando Comando, você tem que entrar na nossa fazenda Eu tô aqui, porra Aperta ESC Não, 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 é um try mesmo na fazenda Aí você aperta no desenho da fazenda e entra na fazenda Pronto Pronto, aí Dois Três, quatro Vão ter que dormir de coxinha, hein Olha só o Bruno 1 Nossa, o dinheiro tá descendo Seu 1 da tarde tá no tecendo o que, Tony? Não, não vai ficar tarde, não? Que porra é essa? Que porra é essa? Que? O que é maninho? 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 Não, eu tô só, mano É, mano, tu a trabalho que cê quer, porra Eu tô usando essa porra Eu tenho a dor desse bote, velho Que tá fazendo todo o trabalho É, é culpa do Daniel, mano Já era pra tá pronto aquele campo ali Mas eu não fiz no caminho de rato no negócio Aí o bote tá bugadaço, mano A culpa não é minha do negócio não andar reto Não é dele, não Negócio não andar reto, porra Agora? Aô? Agora foi, moleque Pegou em bala, já era Ih, pegou em bala Agora acabou Aí, pra fazer essa cagada que o Daniel veio Sai da frente, ó Sai da frente É, pegou em bala aí Que tá retinho, mano Aqui no fundo Agora dá cavalo de pau aí É que tem que fazer primeiro Olha Como é que a nível adubar esse chão? Opa, não precisa adubar no jogo Chamo outro maluco Pô Sai, 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 sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Tem oito maluco aqui na porra do jogo Bora terceirizar Isso aí Porra Esse aqui? Eu não quero fazer Tu quer fazer? Parecendo um funcionário Vai deixar o Daniel fazendo de novo? Olha aí, mano Eu tô divertido indo do ponto A ao ponto B aqui com a porra do caminho do trator, mano Direitinho Olha aí, velho Olha aí, velho Tá, o Monte comprou um negócio pra coletar, ô Eu não comprei nada Não, você foi buscar o negócio pra coletar Dá até gosto ver o bote trabalhando, velho Olha isso Não, mano, eu comprei uma O Bruninho comprou uma canção minha aqui, mano Cadê as plantas, cara? Ô menino, ô menino, ô menino R Bruno matou as plantinhas, cara Olha aqui o buracão que tá aqui, ó Cadê? Aqui, aqui embaixo Aqui embaixo Comprei máquina de adobo Alguém vai buscar com o trator lá Eu vou, eu vou Os dois trator tão ocupados Os dois trator tão ocupados Pô, tu comprou mais coisa ou arrombado? Comprei, pra dubar o solo depois de semear, mano Que pariu, Bruninho? E aí? Não, relaxa aqui Que tem muito trabalho aqui Que o Daniel fez pra gente ali O bote não vai conseguir arrumar aquilo ali não Tem que pegar o que? Irmão, vamos coletar aí o próximo bagulho, mano Coleta aí, mano Ali, irmão Tô chegando aí Por favor, não faz igual o Daniel Vai desenhar um pinto, mano Não, não, não Vou coletar o bagulho Vai lá, Gabriel É com isso aqui mesmo? Deixa isso aqui já preparado Eu acho que é, mano Que isso aí É o de algodão que tava falando? Calma aí, calma aí Ah, é Mas como é que coleta? Tem cara não, mano É com o trator, né? É de ré mesmo? Caralho É de ré? É de ré? Não Deixa eu testar aí, irmão Deixa eu testar aí, irmão Não, não, não Foda-se, eu teste essa porra aqui Isso aqui é pra quê? É, Bruninho, compra o trator Eu acho que não é essa porra de ré, mano Eu acho que você pegou o negócio errado Como assim? Deixa eu testar, deixa eu testar aí, irmão Eu acho que... não é de ré, não, gente Cês tão maluco? Ó, ó Eu acho que é fácil de descer, cê bom Tá, só tudo aí Um monte, vai de frente Vai de frente Não, de frente ele não encaixa não, cara É, vai de frente Aí o trator caga toda a plantação Não fez fora de nada É, irmão Deixa eu bot fazer essa porra Não é de frente não, irmão Desacoplou já era, acabou Não, irmão, tô indo pegar o outro bagulho ali, irmão Que outro bagulho? O negócio que cê comprou aqui, porra Tem esse aqui, ó Calma, ó Não, não é esse aí não, irmão É esse aí mesmo, é o tratorzinho aqui Esse tratorzinho bosta aqui mesmo Cadê a caminhonete? Cadê a caminhonete? Não encaixa essa porra Deixa eu ver se pode Deixa eu ir aí, irmão Deixa eu ir aí, irmão Caralho, retinho É só pra ver se comprou o negócio certo Você é da mesma cor que eu arrumado Mas ainda não é transversalho meu trabalho O bom é que tu não consegue fazer nada contra o outro maluco, tá ligado? Entra aí, irmão Entra aí dentro do trator de ser full on, irmão Vem aqui, vem na porrada aqui, irmão Vem, 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 vem Vai lá, filho da porra Vai lá, filho da porra Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Não é com essa merda não, cara A porra não faz nada, caralho Tuneu o bagulho ou não? É um ligeiro negócio de algodão Ah, não, não, não Só vai, 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 vai Só vai, só vai, só vai Boa, boa, acabou Tá indo? Tá assim, tá assim Acabou Acabou Ele tá passando com a roda em cima Destruindo o bagulho Ai, tenta esse aqui Pega esse desquestra aí pelo menos, vai Vai de ré, vê se dá alguma coisa Vai de ré, vai de ré Vai de ré, vai de ré Vai de ré, vai de ré Rodrigo Ah, caralho Ah tá, pô Puta que pariu Ai, deixa ver Ai, fudeu, tu vai comprar o que não é também Não, 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 eu vou ler hoje o bagulho antes, né cara Por favor, né Não, pera aí Esse aqui tá mostrando que cole o algodão, deixa eu ver O simbolozinho do negócio do algodão Conseguiu o jogo hoje, como comprar terra Compre um caminhão Como comprar terra? Tu abre o mapa e aperta X Ó, o campo 26, 16 e 8 estão precisando ser colhidos Caralho, tá pronto já? É Não, não é nosso, eu acho Ah, tá Algodão Mas tem como aceitar o contrato ali, né Não, é nosso, porra 24, 25, 26 é da gente Caralho, eu preciso de aradura A gente tem GTP o contrato, cara, a gente tá pobre, porra Calma, cara, a gente tá colhendo depois de entrega Ó, um já tá pronto, só que tão cagando ali o negócio E o fogo tá fazendo de aradura O 26 é aqui do lado O 26 é esse aqui, ó, cadê? Aradura Um de soja Aqui, ó Não, o 26 é nosso, mano O 26 é o girassol aqui Cadê? Sim, sim Ah, eu tenho que comprar a coletadeira Canola aqui, ó Cadê? 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 Trigo Girassol aqui, ó Só colher Aqui, ó Eu tô aqui, ó A coleta combina com ela Quem que foi colher isso aqui? Cadê? Cadê a colhadeira? Comprei, comprei a coletadeira Ih, não posso comprar a coletadeira Tem que comprar a coletadeira Tem que comprar a coletadeira Comprei aí, Bruno Um metro? Eu vou ser terceirizador Aceitei um contrato aí, eu de canola Aceitei um contrato aí, eu de canola Aceitei um contrato de canola? A gente nem plano tem canola, hein Não, não, não Tu não colheu, pô? Ah, é, não A gente pegou e colheu canola, mano Você precisa de um cação, modulo express De onde que eu posso levar canola? De onde que eu posso levar canola?